Fala, viciados em box! Vem conviver com a gente a Caixa Nerd, na Nerd da Caixa, com os personagens duros de matar e quero saber qual o preferido de vocês. Eu sou o Muka. Eu sou a Carla. E vem viciar com a gente. Pessoal, chegou pra nós, Nerd na Caixa. Caixa com tema nerd. Agora, lembrando que o nosso spoiler, ele é digital, então a gente não tem o cartãozinho de spoiler, a gente consulta. Lendo o Carry Code. Gostaríamos também de parabenizar a Nerd na Caixa pelo seu um ano. A gente tá completando um ano com a Nerd na Caixa. Em comemoração, tem um cupom aqui do lado que vocês podem utilizar pra fazer a sua assinatura com os temas que estão passando na tela. E lá vocês vão garantir um item extra personalizado com o seu nome. Então, não perca tempo. Vocês garantem lá. Também vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Já deixa aquele like pra nós, que é super importante pro YouTube recomendar nosso conteúdo. A gente tá trazendo aí bastante conteúdo no mundo das caixas. Aqui nós temos uma visão das camisetas. Já tá bem em cima aqui. Olha ali a camiseta. Vamos puxar aqui já de cara as camisetas então, né? Gente. Veio na coloração cinza. Também, né? Também é bom. Não. Assim foge um pouco do preto. Aqui, aqui. Já vimos que tem um Wolverine aqui, né? Que estampa massa. Show. Muito, muito bonita. Olha isso. Olha isso. Mostra os detalhes. Na baby look da Carla, que é menor, ela aparece mais. Na minha aqui, a estampa ficou um pouco pequena em relação, né? Mas ela... Ocupa tudo isso. É. A camiseta da Carla aqui, ó. Tá... Rica em detalhes. A Nerd na Caixa tem essa opção de camiseta extra, tá, gente? Pode botar, adicionar lá uma camiseta a mais, uma baby look a mais. Vocês podem trabalhar com isso também. E não precisa necessariamente ser da mesma caixa, tá? Pode pegar uma caixa Nerd e querer uma camiseta extra da caixa Cartoon, por exemplo. Exato. Vocês podem fazer essa troca e essa escolha. A malha deles é muito boa. É. O silk aqui não sai, não desbota, não estraga. Pode lavar à vontade. É uma... A qualidade das camisetas deles tá muito bacana. Tá gigantesca. A gente tá curtindo. A evolução, olha, foi surreal. Pra mim, nenhuma camiseta vai bater do Invencível do mês passado, mas... Gostei. Gostei, gente. Vamos ao próximo. Temos o próximo item. Super. Super. É super mesmo. O nosso tema aqui é a dúvida de matar. E a gente tem um abridor de garrafa do Superman aqui. E ele... Ah, tem um peso pra ficar de pé. Que massa. Ele tem um... Um pezinho dentro. Super força, né? Pra abrir a garrafa. Maravilhoso. Nerd na caixa e a sua criatividade, né, gente? Um item simples. Mas um item... Super bacana. E útil. E útil. E útil. E útil. Vamos ao próximo. Nossa plaquinha do mês. Será uma capa de quadrinho que a gente vai ter aqui. Não é bem o que eu esperava. Mas a gente tem uma capa de quadrinho do Duro de Matar. Eu nem sabia que existia quadrinho do Duro de Matar. Pra mim era só os filmes. A gente tem aqui até a própria fisionomia aqui. Os traçados do Bruce Willis. Que é o que interpreta lá. O principal. Tá bem bacana. Por ser uma capa de quadrinho também. Não tão capa de quadrinho quanto as que a gente tá acostumado a receber da Marvel. Da DC que a gente mais tem ali na parede. Não imaginava mesmo que tinha quadrinhos do Duro de Matar. Então ficou bacana por ser uma coisa... Um item aí bem diferente. Bem diferente mesmo. Preferiria um outro? Preferiria um outro. Mas eu gostei desse aqui. Próximo item aqui. Ao que tudo indica. É uma garrafinha. Uma garrafinha na cor azul. Temos uma garrafinha do Dr. Manhattan. Isso aqui tá gravado a laser eu acho, gente. Azul, né? Super combina com o próprio personagem. E é diferente em cima, né? E é diferente. Super diferente. A gente abre aqui. Bota até uma borrachinha vedante ali. Pra vedar. Pra vedar. Ela é uma garrafa de alumínio. Bom demais, gente. Ó, e aqui também tem borracha vedante. Não tem vazar nisso aqui. Tem um escrito aqui. Estou cansado da terra. Super referência como personagem devido a cor, devido a frase gravado a laser. Eu faria um pouquinho maior, acho que só o... Pra aparecer melhor. Pra aparecer um pouquinho melhor. Ficou um pouquinho discreto. Tá certo que não chama muita atenção também. A gente fica mais com a garrafinha. Tem alcinha pra gente carregar. Ficou bonito. Ficou. Ficou bonito. Super estilizada, né? Super bacana. E o nosso último item. Nosso colecionável. Temos um homenzinho verde aqui. Hulk. Onde é que tá? Gente, nós temos uma Estatueta do Hulk aqui Olha o tamanho dessas pernas Tá bem Aquele tá meio magrinho De lado ele tá meio magrinho em relação às pernas Mas é uma estatueta Tá bonita Gostei até Não vou dizer que eu não gostei Eu gostei A gente já conversou com ele Sobre a questão do próprio Verniz né A tinta brilhante Um pouquinho mais fosca Até mesmo nesse sombreado do corpo Aqui no vídeo Bate um pouco mais de reflexo ainda Por causa da luz Então tem o verniz Na Na bermuda aqui tem Isso tem mesmo No corpo praticamente não tem Mas o vídeo acaba entregando Tem um brilho aqui ó Olhando ele fora da câmera Esse brilho ele é menor Mas o rosto Tá interessante Ele tá Em relação às últimas Caixas Eles tem Já um ponto aqui Um acabamento um pouco melhor Mas eu gostei da peça Tá Gosto meu Gosto meu Eu gostei da peça Sei que vocês vão ter os gostos de vocês Né Mas eu achei uma peça bem bacana Já com a basezinha Uma estatueta Vai Já vai combinar com as Demais Que na caixa nerd Tá vindo umas Estatuetas Eu acho que são Pequenos detalhes Pra apenas melhorar Aprimorar A peça Isso Que já falaram Que já estão Estudando as melhorias Essa aqui já foi uma caixa Que já tava em elaboração Junto com as caixas master Então Em breve A gente vai ter Melhorias aí Com certeza Gente Essa aqui foi a nossa edição Duro de matar Da nerd na caixa A sua caixa nerd O personagem realmente duro de matar Exato Bem duro de matar mesmo Foi uma caixa bem positiva Confesso que Superar a caixa do mês passado Jovens Heróis Vai ser difícil Essa caixa aqui Não chegou próximo Do que foi a do mês passado Ponto alto aqui Pra nossa camiseta Como sempre Quadrinho Não imaginava Que tivesse um quadrinho De duro de matar É explorar Um tema Que não é muito Explorado não Exato Então Não foi uma caixa Assim tão Tchã Tão Impactante Como a do mês passado Como falei pra vocês Vai ser difícil superar A gente tem aqui O nosso colecionável Do Hulk Que tem algumas coisas Pra melhorar Tem Mas tá uma estatua Bem bonita Garrafinha Doutor Manhattan Super casando com o tema Um abridor de garrafa Aqui Que já tem Um pezinho Pronto aqui Ele fica sempre de pezinho Do Superman Então foi uma caixa Boa Foi uma caixa boa Não foi uma caixa Assim maravilhosa Tá Até a Cartoon Encantou mais Principalmente de repente Porque se identificou mais Que o Teco por Osso O tema em si Foi muito bom Deixa nos comentários A opinião de vocês Senti que faltou Algum brilhozinho Aqui de repente Algo Que me encantasse Um pouco mais Com algum Não sei Não sei dizer O que que faltou Acho que é porque Eu tô com a expectativa Da do mês passado Mas deixa nos comentários O que que vocês acharam Desta caixa Na tela Tá passando pra vocês Os temas Que estão sendo vendidos Nesse momento Vocês podem usar Este cupom aqui do lado E garantir um item extra Personalizado Com o nome de vocês Já deixa também Aquele like no vídeo Super importante Pro YouTube Recomendar nosso conteúdo E se você é novo Por aqui Se inscreva A gente tá trazendo Sempre muito conteúdo aqui E vocês vão gostar De acompanhar o nosso canal Siga a gente também No Instagram Arroba Meu Vici Inbox E Até a próxima box E aí